Meu nome é Neto e você está no Caponga! E no vídeo de hoje tem unboxing! A gente vai abrir aqui o ovo da Hot Wheels 2023 que vem com o carrinho Monster Truck. A gente vai comparar o tamanho do brinquedo do Monster Truck com os Monster Trucks tradicionais da Hot Wheels. Então, bora pro vídeo! Olha aqui o ovo da Hot Wheels 2023. Ele tem 166 gramas de chocolate e vem com um Monster Truck aqui. Vem com um carro super radical e cartela de adesivos para você decorar o seu carro. Bora dar uma olhada aqui. Monster Truck. Acho que se não dá pra ver muito bem, a gente vai abrir a embalagem. Olha aqui o Leopard Shark. A gente vai comparar com os carros Monster Trucks e também vai comparar com os brinquedos que vieram das outras coleções dos outros anos nos ovos de Páscoa da Hot Wheels. Bora abrir? A gente vê que ele vem com esse laço que já é de praxe da Hot Wheels. Todo ano vem com esse laço bem bacana aqui. São os carros 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 que a gente vai abrir agora o Monster Truck. E eu vou mostrar também em comparação com os Monster Trucks que a gente tem aqui dessa linha toda Hot Wheels. Bora abrir o ovo agora. Vou abrir aqui e vai dar pra ver já o desenho da embalagem. Tem aqui o ovo, tem o copinho aqui de baixo. O ovinho vem aqui. Vamos ver a embalagem aqui. Dá uma olhada aqui. Dá pra ver agora o carro gigante aqui. Monster Truck. Hot Wheels. Bora abrir o ovo para a gente pegar o brinquedo. 166 gramas de chocolate ao leite da Lacta. E o carrinho já está aqui. Bora abrir ele. Monster Truck. Parece que ele vem embalado a vácuo. Acho que vem o carrinho e já vem os adesivos aqui. Vamos ver. Veio o carrinho. Carrinho de plástico. A mesma linha dos carrinhos. Porque ele é de plástico e tem as rodas aqui de metal. É semelhante mesmo aos Monster Trucks. Ele tem esse molejo aqui. Olha aqui que legal. Você consegue fazer a curva. Movimentando pro lado. A mesma linha dos carrinhos, só que é menor. A gente vai comparar com o tamanho aqui do carrinho real da Monster Truck. Está vendo? Ele tem esse molejo nas rodas aqui. A roda é igual. Só não tem o pneu de borracha mesmo. O pneu aqui é igual o carrinho de teste que vem na pista da Monster Truck. Deixa eu pegar aqui. Porque quando você compra a pista do Monster Truck Hot Wheels, vem um carrinho assim. O Monster Truck. E vem também esse carrinho que é o carrinho de teste que foi o protótipo. Para a Hot Wheels poder fazer esses outros carrinhos aqui. Ele é todo de plástico. Então a gente tem o comparativo aqui. Os tamanhos é um pouco menor em relação ao original aqui. Está bem legal. E vem os adesivos aqui. Cartela de adesivos para a gente já colar no carrinho. E vamos aqui colar os adesivos. E eu já vou mostrar para vocês como que vai ficar o Monster Truck. Olha aqui como que ficou o carrinho. Achei bem legal com os adesivos colados. E aqui atrás tem a instrução da cartela dos adesivos. Tem a instrução de como você colar os adesivos no carrinho. Quero focar aqui e mostrar bem de perto para vocês como que ficou o carrinho. Em relação também ao Monster Truck aqui. Toda essa linha a gente tem dos carrinhos Monster Trucks. Inclusive esses daqui que batem. São maiores. Eles batem e quebram. Olha aqui. Ele vem. Bateu. E ele quebra. Quebra. Esses daqui. Eles não tem o molejo. Eles batem e quebram. E esses daqui tem os molejos. São esses carrinhos que a gente tem. E tem essa versão maior. E tem a versão maior que essa. Ainda que a gente recebeu no nosso canal infantil da Hot Wheels. Olha. Deixa eu mostrar em comparação os carrinhos. Depois eu vou mostrar os carrinhos dos outros anos aqui. Que vieram nos ovos de Páscoa da Hot Wheels também. Olha. Comparação aqui o pneu. Hot Wheels. Em comparação o pneu do carrinho também aqui. Bem fiel. Igualzinho. Olha. O carrinho da Hot Wheels. O protótipo que é esse daqui. Que é de plástico. Olha o tamanho em relação. Bem legal. Eu achei. E ele tem o molejo. Olha que legal. Bem top. O carrinho com os adesivos colados fica bem legal. Para você colar certinho aí. No vidro. Aqui na frente. O brinquedo legal da Hot Wheels. Vamos mostrar dos outros anos aqui. 2018. Veio a pista junto com o lançador aqui. 2019. Veio o Dino Car. O carrinho vem dentro disso daqui. O dinossauro. A gente colou adesivos também. Depois 2019. O carrinho magnético. Que vem com imã aqui. Para você poder empurrar o carrinho. O Shark Bite. 2019. 2020. 2021. 2022. Veio o carrinho que brilha as rodas no escuro. E agora 2023. O Monster Truck. Se você chegou até aqui. Não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Clique no sininho. Para não perder nenhum vídeo legal como esse. Dê o like. Dê o like. Dê o like. E compartilhe com todos. Que você quiser. Deixe nos comentários. O que você achou. Da versão novo. Da Lack. Da Hot Wheels. 2023. Monster Trucks. Essa linha que está vindo com tudo. Da Hot Wheels. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua família. Até o próximo vídeo. E ca... Boca!